Opa, tudo bom? Esse vlog é pra mostrar toda a zoeira oculta do vídeo anterior Que foi gravado numa feira medieval na Liberdade Então é isso, fiquem com o vídeo Liga, a caminhada de cosplayers não oficial Pra um evento que eu nem sei qual que vai ser Eu nem sei o evento que a gente tá realizando Eu gravei o da semana passada Tinha a foto aqui, peraí, peraí Então, eu gravei a foto da semana passada Ficou 40 mil de equipe do Grito Cara, é sério? Aham, eu gravei isso no final Que a gente começou a tomar as coragem No evento no bairro da Liberdade Eu que estou aqui de cosplay de Hip Link Aqui estamos Com um grupo descontrolado de cosplayers e nerds e otakus Eu nem sei qual é o nome desse evento Esse vídeo tão louco que é o bagulho Olha o palco quebrando Me dá uma cabeçada nele Tô na cabeçada nele Vem me dar uma cabeçada Sua qualquerzinha E morreu No céu tem pão Onde é o final da puta? Tira o dedo do meio, Miranha do caralho Buenas, cara Ai, eu vi esse baixinho Puta que pariu Mano, mano Eu preciso de alguém pra ir na sua mão comigo Comprar um negócio Eu vou Agora, pausa, transição Lá o trans Cusão do Link com o Harry Potter e o Harry Isso aí é o novo Smash Bros. Mate O Miranha, Deadpool Sou de um, sou de um O outro cusão gravando Ele parece que eu sou da palhação Estamos aqui na Sogo Porque esse aqui quer comprar um boné de treinador de Pokémon Qual treinador Pokémon, pessoal? Olha, na Shinoseki deve ter Não, aqui, cara Aqui deve ter Eu lembro que essa touca eu comprei aqui E tipo, foi 20 reais Essa touca Essa touca, tipo, foi 20 E tipo Não, essa que eu tô usando E eu comprei aqui hoje Bloop infinito de câmeras Daqui uma curaça Pra quem tem entara em Não tem no boné de Pokémon Nossa, falando de fone de Bot Boné de Hentai Boné não Almofada de Hentai Ele queria falar Máscara do Joker Do Persona Ah, certinho Os caras do Joker é foda E aí É 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 Então galera, o vídeo foi esse Espero que tenham gostado Muito obrigado e tchau